Bom dia, boa tarde, boa noite, minha vida! Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro, e The Callisto Protocol continua decepcionando todo mundo, agora fazendo até a publisher do jogo perder valor de mercado depois de investir quase um bilhão de reais no projeto. Além disso, a Sony disponibilizou um trial gratuito de The Last of Us no PS5 para quem ficou com vontade de jogar depois da estreia da série. E bora conferir também os lançamentos dessa semana. Eu sou Isadora Basile e você confere essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games, esports e tecnologia que começa agora. The Callisto Protocol era para ser um grande sucessor espiritual de Dead Space, mas no fim parece ter sido uma grande decepção do público, da crítica e até agora também para a publisher do jogo que é a Crafton. De acordo com a matéria do site coreano MK Odyssey, o jogo não atingiu as expectativas de 5 milhões de vendas estimadas pela empresa. E de acordo com analistas, ele vai penar para chegar a 2 milhões nesse ano depois das notas medianas e falta de interesse pelo público. O que com certeza não era o que a Crafton esperava depois de investir cerca de 200 bilhões de wons coreanos no projeto, que para você ter uma ideia é equivalente a 161 milhões de dólares, ou mais ou menos 820 milhões de reais. Além da recepção ruim do jogo em si, a produtora Striking Distance também tem sido fonte de controvérsias nos últimos meses, primeiro por declarações do CEO exaltando a galera do estúdio por trabalhar em estado de crunch e, como falei na semana passada, por não acreditar a gente que trabalhou no jogo, mas saiu do estúdio antes dele ser lançado. A Ubisoft pode sim estar mal das pernas, com vários jogos e projetos sendo cancelados nos últimos meses, mas a empresa reforçou que Beyond Green Nível 2 ainda segue em desenvolvimento. Quando foi procurada pela Eurogamer, a Ubisoft disse via representante que o jogo ainda está sendo desenvolvido e a equipe está trabalhando para cumprir as ambições do projeto. Para vocês terem uma ideia, as primeiras notícias de Beyond Green Nível 2 saíram há 15 anos atrás, em 2008, e desde então o jogo tem aparecido e sumido do ciclo de desenvolvimento da Ubisoft. Em 2017, parecia que as coisas tinham se ajeitado um pouco com o reboot do projeto, mas em 2020 o criador da série, o Michel Ancel, saiu da Ubisoft e pouco se ouviu do jogo desde então. E sabe-se lá quando que a gente vai ver mais dele de novo, mas pelo menos cancelado ele não foi. Em novembro a gente noticiou que o acordo entre a Blizzard e a NetEasy para a distribuição de jogos como World of Warcraft e Overwatch na China chegaria ao fim depois de 14 anos, graças a, nas palavras de um executivo da NetEasy, um babaca. Que muito provavelmente é o CEO da Activision Blizzard, o Bob Kotick. Agora, de acordo com uma reportagem do South China Morning Post, a equipe da Blizzard da NetEasy foi oficialmente desfeita, com os funcionários restantes sendo realocados ou demitidos. Mesmo antes disso, a maioria dos membros da equipe já haviam deixado a empresa ou mudado de departamento quando ficou claro que a parceria não seria renovada. Agora, só 10 pessoas devem ficar para cuidar dos últimos problemas de logística e elas só devem ficar nos próximos seis meses nesses cargos. O acordo expira em 23 de janeiro e, no dia seguinte, usuários chineses não vão poder mais ter acesso aos jogos da Blizzard porque o governo chinês requer que empresas estrangeiras distribuam games via empresas intermediárias da própria China. O único jogo que continuaria disponível depois disso seria Diablo Immortal. Para quem curtiu a estreia da série de The Last of Us na HBO e, por algum acaso, tem um PlayStation 5 por perto, a Sony disponibilizou um período de avaliação gratuita para The Last of Us Parte 1, o remake que foi lançado no ano passado. Quem for assinante da PS Plus Deluxe aqui no Brasil ou Premium no exterior vai poder testar o jogo completo por um período de duas horas. O remake conta com várias melhorias gráficas e de animação, além de uma inteligência artificial melhor de inimigos, mas que, para muita gente, não melhorou muito em relação ao jogo original, onde esse ponto envelheceu bem mal. Inclusive, vale ver o review do Dias que tem aqui no canal do YouTube. Lembrando também que a versão de PC do The Last of Us Parte 1 chega daqui a pouco, em março, mas não deve ter um trial gratuito tão cedo. E como é segunda-feira, meu amor, segundo, bora ver o que tem por aí nos lançamentos da semana. Começando na quinta-feira, no dia 19, quando o Persona 3 Portable finalmente vai ser lançado para plataformas modernas depois de muitos anos presos só no PSP. O principal destaque dessa versão é a protagonista feminina que conta com as suas próprias side quests e social links únicos que são, para muitos fãs, ainda melhores do que o do protagonista masculino. O jogo chega para PC, PS4, Xbox e Switch e vai estar disponível no catálogo da Xbox Game Pass no lançamento. E se um Persona não era suficiente, a Atlus vai lançar a Persona 4 Golden também no dia 19 para PS4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Essa é uma versão expandida de Persona 4 que apresenta novos personagens e quests para uma aventura original, em que um grupo de adolescentes investiga uma série de assassinatos misteriosos em uma cidadezinha no interior do Japão. E assim como Persona 3, ele também vai estar disponível no catálogo do Game Pass. Ainda no dia 19 sai Colossal Cave, um remake do clássico Colossal Cave Adventure desenvolvido pelo casal Roberta e Ken Williams, que são duas lendas da indústria de games responsáveis por alguns dos maiores clássicos do gênero de adventure. O jogo vai ter versão para PC, Play 5, Xbox Series e Switch. O jogo indie A Space for the Unbound também sai no dia 19 no PC e nos consoles, e promete contar uma história envolvente sobre dois jovens apaixonados vivendo na Indonésia dos anos 90, e que devem usar poderes sobrenaturais para descobrir os segredos da sociedade natal e impedir o fim de toda a existência. Coisa simples. Seguindo para o dia 20, quando sai Fire Emblem Engage para a Nintendo Switch, o primeiro grande exclusivo da Nintendo para 2023. A principal novidade do jogo são os chamados Emblem Rings, que são itens especiais que permitem o jogador a convocar grandes heróis de jogos anteriores da série para lutar do seu lado e trazer paz para o continente de Helios. E para fechar os lançamentos da semana, Monster Hunter Rise finalmente chega para os consoles PlayStation e Xbox no dia 20, entrando inclusive para o catálogo do Game Pass. E antes da gente encerrar o ping, bora para os aniversários antes desse dia, começando com 10 anos de Euro Truck Simulator 2, que deu a chance de muita gente atingir um estado zen improvável ao dirigir caminhões gigantes por estradas da Europa. Quem também faz aniversário hoje é Dragon Ball Z Kakarot, que foi lançado 3 anos atrás, em 2020, e que adaptou a história do anime para PC e consoles. Inclusive, na semana passada, saiu a versão para PS5 e Xbox Series. E quem também faz 3 aninhos hoje é Yakuza Like a Dragon, que reformulou a franquia ao trazer um novo protagonista e elenco e transformou Yakuza de um jogo de pancadaria em um jogo de RPG por turnos. E é isso de ping por hoje, meus amigos. Muito obrigada por ter acompanhado. Uma ótima semana para todos vocês. E lembrando que se você estiver ouvindo esse episódio do Ping em áudio, não esquece de avaliar o Ping em agregadores de podcasts, como o Spotify e o app de podcasts da Apple. E se você estiver vendo no YouTube, não esquece de assinar o canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo!